Doe, abençoe, enquanto nós adoramos a Deus Eu quero oferecer essa canção pra Sara, que tá assistindo aí Ora, minha Jesus já está no teu barco, querido E se Ele tá no barco, fica tranquilo A noite chegou E mais uma vez, você chorou E até perguntou Deus, aonde está o meu milagre? O meu milagre Parece que o céu, Senhor, ficou de bronze E que pra você, Deus, virou as costas Que não está vendo Que está doendo O seu coração Mas em silêncio Deus te vê Ele não desistiu de você Deus nunca está dormindo Na proa do seu barco, Ele está te ouvindo O teu barco não afundou É que na proa está o teu Senhor Você não está vendo, mas Deus está agindo É que Ele nunca te deixa sozinho O teu barco não afundou É que na proa está o teu Senhor Ele se levantou Mandou-se acalmar A tempestade que fez você chorar Deus está colhendo cada lágrima que você Coloca diante do altar, meu Senhor Ele está colhendo o teu E Ele está vendo tudo Parece que o céu, Senhor, ficou de bronze E que pra você, Deus, virou as costas Que não está vendo Senhor, está doendo O meu coração Mas esconde bem Em silêncio Deus te vê Ele não desistiu de você Deus, Ele nunca está dormindo Na proa do seu barco Ele está te ouvindo O teu barco não afundou É que na proa está o teu Senhor Você não está vendo Mas Deus está agindo É que Ele nunca te deixa sozinho O teu barco não afundou É que na proa está o teu Senhor Ele se levantou Mandou-se acalmar A tempestade que fez você chorar Deus está dizendo Volte a cantar Volte a cantar Que Ele se levantou Só por te amar Querido Volte a cantar Volte a cantar Volte a cantar Que a tempestade O meu Deus Vai acalmar Volte a cantar Filho Volte a cantar Ele se levantou Só por te amar Volte a cantar Volte a cantar Aleluia Aleluia querido Sinta tranquilo Deus está te ensinando Deus está te ensinando Não percube o teu coração Acredite O teu barco não afundou É que na proa está o teu Senhor É que na proa está o teu Senhor Você não está vindo Mas Deus está agindo É que Ele nunca, Ele nunca, Ele nunca te deixa Sozinho O teu barco não afundou É que na proa Na proa está o teu Senhor Ele se levantou Ele se levantou Ele se levanta nesta noite E manda se acalmar Essa tempestade Essa luta Que tem feito você Chorar Chorar Arabaia Arabaia Churiano Arabaia Sou Aleluia Oh Ele está dando uma ordem nesta noite Ao teu favor Deus está vendo Deus Arabaia Churiano Oh Aleluia Glorifica querido Glorifica Glorifica, meu Deus.